Música Deu mais uma vez Na frente, olhou Furou a defesa do River, pode diminuir o time do CSA Olhou na jogada, bateu GOOOOOOOL É do CSA Tem a marca Do artilheiro Alano Camisa 29 O Alano tem o e-mail Ele tem o endereço do gol Depois da bobeira Da defesa tricolor Alano Ele só teve o trabalho De guardar no fundo da meta O Alano, hein, Naira Tem o e-mail, tem o endereço do gol, Naira Alano que foi Opção do treinador já no segundo tempo Sim, gente, mais três minutos pra encerrar Tenta tirar essa soberania Entregou agora com o Iago Tentou na passagem, domina no peito Vai pintar o gol E já de franco Gol Gol do CSA Richard franco Numa jogada linda do Iago O Alano começou a jogar Olha o que o Iago fez Dominou um toque magistral Pro domínio do peito do Richard Esse é o duelo que fecha a rodada Olha o CSA Vitor Paraíba Quem sabe agora Gol Do azulão É gol do CSA Vitor Paraíba Vitor Paraíba Camisa 16 Quando eram jogados sete minutos da primeira etapa O lançamento que veio do lado esquerdo Veio quicando Ele foi inteligente Deu um toquinho por sobre o goleiro Que no lance passado A jogada do Rafael Bilu Dois em cima dele Consegue boa tabela Com o Iago Cruzamento Olha o gol 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 É do azulão É do CSA E é dele Voltando O gol time Michel Douglas Camisa 9 Bola na entrada da pequena área Passe com açúcar do Rafael Bilu Dois canhotos Só que a jogada começa com a perna direita Entre o 23 É o 10 Daqui a pouco o Felipe fala Porque vem o CSA Vem o azulão Dentro da grande área Faz o domínio por ali O Bilu Já cai no lado canhoto Já cai no lado canhoto Recebeu bonito Dentro da área Cruzou Pintou Gol Gol É do azulão É do azulão É do CSA Alano Antes não valeu Antes não valeu Agora sim 3 a 0 CSA Tava pegando no pé do Alexandre Não Olha a bola lançada na área Olha o gol Gol Eu falei dele agora Eu falei dele agora Alexandre Camisa 99 Na marca de 44 minutos Cruzamento do Diego Renan Ela quicou depois O pé direito De Alexandre De carrinho Empurrou para o fundo Do gol Transformando a goleada Em um chocolate Aqui no estádio Rei Pelé Alexandre Camisa 99 Sabe